Boa tarde, pessoal, Domingão, né? Isso é dia de fazer live? Pois é, estamos aqui de novo. E ontem, por exemplo, ontem nós começamos aplicando aquilo que eu ensinei antes de ontem, que é a técnica da revisão de entrada, que é a revisão logo no início do período de estudo. Isso é uma coisa que você tem que fazer em todo o seu novo período de estudo e que você teria que fazer, e todo professor deveria fazer no início de toda a aula. Então, nós vamos fazer aqui exatamente isso. A gente vai tentar fazer exatamente isso que você deve fazer em todos os seus períodos de estudos. Sejam esses períodos de estudos aulas. Então, nós vamos tentar replicar aqui aquilo que você precisa fazer na vida real. E o que nós estamos fazendo aqui também é vida real, né? Nada de fictício, nada de mentira. Então, olha só, ontem, ontem nós falamos sobre o quê? Nós vamos começar agora a fazer a revisão do que nós falamos ontem. Então, rapidamente nós falamos, de forma mais assim, nós gastamos mais do nosso tempo falando sobre a importância do cochilo, tá? De cochilar, de cochilar para melhorar a sua atenção, melhorar o seu estado de alerta, melhorar, deixar você mais desperto para conseguir estudar com eficácia. Então, e dentro dessa perspectiva do cochilo, né? Do descanso, nós falamos também sobre aquele horário horrível. O horário horrível para se estudar é o horário da tarde. É o horário da tarde. Em torno de, sobretudo de, três horas da tarde. Aquele... Simone, não perdeu não. A live está gravada aí no IGTV, tá bom? Você pode assistir, ela está inteirinha aí. Inclusive, o que eu estou fazendo aqui agora é a revisão para que vocês consigam fixar aquilo que nós tratamos hoje. Então, ontem nós falamos sobre o horário da tarde, que é um péssimo horário. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está ocorrendo aqui na frente da minha casa um buzinaço. Então, ele está tirando um pouquinho da minha atenção. Mas, e talvez se vocês estiverem ouvindo, talvez até nem estejam ouvindo, mas se estiverem ouvindo é porque tem um buzinaço aqui, uma carreata, contra o lockdown, essas coisas assim, tá? Muito bem. Então, nós falamos que o pior horário para você estudar é o horário da tarde. E aí nós colocamos alguns exemplos. Entre esses exemplos, eu citei a situação do Ducky Medical Center, que estudou 90, fez a revisão, fez a análise de 90 mil cirurgias. E eles descobriram que nas cirurgias que ocorriam no período da manhã, havia apenas 1% de erro médico por parte dos anestesistas. Mas, nas cirurgias que ocorriam no período da tarde, e mais especificamente em torno das 16 horas, o número de erros médicos, o número de erros praticados pelos anestesistas, quadruplicava, ia para 4,2%. Então, tudo isso eu tirei daquele livro que eu citei para vocês, que é esse livro aqui, o Quando, do Daniel Pink, tá? Os Segredos Científicos do Timing Perfeito. Então, nesse mesmo livro, logo depois desse exemplo, ele fala que é mais seguro que você vá ao médico de manhã do que de tarde. Porque é mais segurança no diagnóstico feito na parte da manhã do que no diagnóstico feito na parte da tarde. Outro aspecto importante foi o seguinte, ele falou assim, olha, os profissionais de saúde, se eles tivessem que lavar as mãos 20 vezes por dia, no período da manhã eles só lavam 10. E no período da tarde eles só lavam 6 vezes. Então, no período da tarde, justamente por falta de atenção, por falta, por excesso de cansaço, tá? Então, os profissionais de saúde lavam muito menos a mão do que deveriam lavar. E tudo isso por causa do horário. Então, também falei a respeito dos acidentes, né? Que os acidentes automobilísticos acontecem, na maioria das vezes, eles acontecem entre as 2 e as 6 da madrugada. Então, aí é óbvio, a pessoa tá com sono, tá de noite, tá dormindo, é perigoso, né? Apesar de ter menos trânsito, mas acontece muito mais acidentes nesse horário. Mas durante o dia, o outro pico é das 2 às 4 da tarde. Tá vendo? Então, das 2 às 4 da tarde, é um péssimo horário pra você ir no médico, pra você dirigir, pra você estudar, tá bom? Então, eu falei disso tudo justamente pra tentar ratificar pra vocês que o horário da tarde é um horário péssimo pra você estudar. Então, se você tiver que fazer qualquer tipo de atividade intelectual no horário da tarde, não é o horário mais adequado. Então, nesse horário, você faz alguma outra tarefa, faz algum tipo de atividade física, vai no banco. Tudo isso aqui é revisão da aula de ontem, tá? E aí, também falei do naputino, lembra-se do naputino? Que é uma espécie de nepe, que é cochilo, com caputino. Então, se você for fazer um cochilo à tarde, é bom que... E se você gosta de café também, então, antes de fazer o cochilo, você toma o café. Porque o café só vai fazer efeito, só vai te deixar um pouco mais alerta, mais desperto, depois de uns 20 minutos. Que é exatamente a hora que você acorda. Aí, quando você acorda, você acorda a toda, tá? Com a sua atenção no máximo. Então, isso é uma dica interessante também. E como exemplo também, pra ratificar a importância dos cochilos, eu dei o exemplo da NASA, que testou com seus pilotos que dormiam 40 minutos, em média, por dia. Ou seja, faziam cochilos de 20 minutos, dois cochilos de 20 minutos ao longo do dia. Esses pilotos melhoravam o seu tempo de reação, o seu tempo de resposta, no ato de pilotar seus aviões, em 34%, e dobravam a sua capacidade de estar atentos, dobravam a sua capacidade de estarem alertas. Tá bom? Então, olha só, a NASA tá falando que é bom cochilar, tá? Os médicos, os pesquisadores desse Duck Medical Center estão dizendo que há menos erros depois que o... em horários em que o sujeito médico está mais alerta, tá bem? Então, isso é importante que você saiba, pra que você tenha, de fato, aqui algumas provas, né? Algumas provas de que, de fato, o horário da tarde é péssimo pra você estudar. E se você adquirir, incorporar o hábito de cochilar, isso vai ajudar muito na sua aprendizagem, tá? O sono ajuda na sua aprendizagem, ok? Então, é isso. Não existe isso, já repeti isso várias vezes, não existe isso de aprender dormindo. Ninguém aprende dormindo, pelo amor de Deus. Ah, teve uma época aí que vendiam uns cursos de línguas pra você colocar enquanto dorme, e aí você vai acordar falando inglês. Isso não existe, isso é apaiassada, isso é picaretagem, tá? Você só aprende quando você está atento a alguma coisa. Você precisa dar atenção pra aprender alguma coisa. A questão é que a aprendizagem se consolida quando você está dormindo. É importante que você durma pra terminar, finalizar, tá? Aprofundar o processo de aprendizagem, ok? Muito bem. E antes de ontem nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre o aspecto da revisão dos estudos, que eu vou aprofundar hoje, tá? Que a aprendizagem está nas pontas, tá? Alguém aí lembra por que a aprendizagem está nas pontas? Porque eu estou fazendo isso aqui agora. Eu estou revendo com vocês as aulas anteriores, que apontam no começo desse nosso período de estudos. E vou revisar tudo o que falei hoje no final do nosso período de estudos. E eu vou explicar hoje um pouquinho mais detalhadamente a razão disso tudo. Aí falei que os experts estudam entre as 9 e 13 horas da manhã e entre as 17 e 21 horas da tarde. Então no finalzinho da tarde e no início da noite. Então esses são os melhores horários pra você estudar, pra você aprender com mais eficácia. O tempo máximo de estudo ao longo do dia é de 6 horas. Esse é o tempo ideal de estudo. Se por um acaso você quer estudar 7 ou 8 horas, o que eu não recomendo, tá? Por isso que eu falo, se o cara vier falar pra mim assim, Professor Rubens, eu estudei 16 horas por dia. Eu vou falar, cara, sinto muito, você fez errado. Você desperdiçou seu tempo de estudo. Mas se você quiser, no máximo, no máximo, estudar uma sétima hora de estudo, uma oitava hora de estudo, essa sétima e essa oitava hora de estudo tem que ser fazendo revisão. Não é aprendendo conteúdo novo, tá? Só fazendo revisão. Rosilda, horário das aulas. Bom, aí o horário das aulas não depende de você, né? Se você é aluno, aí não tem jeito. Eu falei ontem que é um crime fazer com que as nossas crianças estejam atentas numa aula de física, nossos adolescentes, né? Numa aula de física e química às 7 horas da manhã, tá? Quando a nossa atenção atinge um pico às 9 horas. Então, se você tem aula muito cedo, ou se você tem aula só no período da tarde, isso não é bom também, tá? Também não é bom. Por quê? Porque a sua atenção está prejudicada. Se as crianças fossem pra escola às 7 horas da manhã e pudessem continuar cochilando lá das 7 até as 8 e meia, mais ou menos, pra quando elas acordassem elas estivessem mais despertas, tudo bem. Mas, de fato, as crianças vão mais cedo pra escola pra que os pais possam ir pro trabalho. Essa aqui é a lógica, tá bom? Mas, você tem que entender que o horário de aula é a mesma coisa que o horário de estudo. Então, é melhor que você assista a aula de manhã do que assista a aula de tarde. Ou então, é melhor assistir a aula depois das 17 horas do que assistir a aula às 2 da tarde, que é um horário que você já vai estar um pouco mais cansado, um pouco mais sonolento, num certo estado assim mais letárgico, né? Então, quando eu falo horário de estudo, pode ser leitura, pode ser violão, pode ser música, não importa o que você está estudando, tá? Eu aqui tenho ajudado muita gente de concursos públicos e de vestibular, mas, no fim das contas, o meu discurso é mais amplo que isso, porque ele diz respeito ao processo de aprendizagem como tal. É que as pessoas que estão se preparando pra um concurso, pra um vestibular, elas têm uma demanda mais urgente, né? Tem uma prova pra ser feita, numa data específica, e aí elas querem melhorar a sua aprendizagem pra essa data, pra essa prova, pra esse exame, pra esse concurso. Mas o que eu ensino aqui serve pra qualquer um, independente de prova, independente de concurso, independente de vestibular, tá bom? E quem aprende, quem aprende é o cérebro, tá bom? Quem aprende é o cérebro, seja o que for. Então, se você está aprendendo violão, música, dança, uma arte marcial, tudo que eu falo aqui serve da mesma forma, serve da mesma forma, tá? Muito bem, então, eu falei que o máximo, o tempo máximo de estudos era de 6 horas, tá? Então, de Dimonevis 1, tá? Eu tenho um grupo que eu estava ajudando aí alguns candidatos à diplomacia, tá? Então, depois você pode entrar em contato que eu coloco você no grupo, se você... Se é que você já não está no grupo, tá? Mas tudo que eu estou falando aqui serve exatamente pra você, tá bom? Muito bem, então, quem dorme mais, aprende melhor. Se você cochilar ao longo do dia, você vai ter um resultado também bastante... Vai ter uma melhor bastante significativa, tá? E aqui o Daniel Pink, naquele livro que eu falei pra vocês, o Quando, naquele livro ele disse que o pior horário de todos é as 14 horas e 55 minutos. Esse é o pior horário pra você estudar. Muito bem, então eu escolhi como nosso tema de hoje um tema que está associado aos assuntos que nós falamos nesses dias, que é exatamente o tema da revisão dos estudos e que muita gente sabe que tem que fazer, mas não sabe como fazer, não sabe como fazer. E eu agora vou ser pouco modesto, tá? Vocês não podem até falar assim, ah, o professor está se achando e tal, mas até hoje eu não encontrei ninguém, ninguém que conseguisse explicar, né, da forma como eu explico, o jeito certo de se fazer a revisão dos estudos, tá bom? Então, a revisão dos estudos, ela está amparada, ela está amparada por muitos estudos, muitas pesquisas na área da memória, na área da memória humana. Então, em 2000, o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia foi pra um sujeito que, deixa eu ver, é aquele livro azul ali, ó, esse livro aqui, ó, esse livro aqui, né, escrito pelo Eric Kandel, o Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia justamente porque ele estudou os aspectos anatômicos da mudança que a memória promove nas células do sistema nervoso de uma grande lesma, tá? De uma lesma chamada a plisia califórnica. E, a partir disso, nós começamos a perceber que, na verdade, o mesmo processo que acontece, o mesmo processo de alteração anatômica entre os poucos neurônios que a lesma tem, tá? Quando ela está aprendendo alguma coisa, essa mesma transformação também acontece nos cérebros de seres mais avançados, mais complexos, como os mamíferos e, especificamente, como os seres humanos. Então, a natureza do sistema nervoso da plisia, que é essa lesma, é um sistema nervoso com poucos neurônios. A plisia tem 20 mil neurônios. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Então, é uma diferença muito grande. Mas o processo, a mudança anatômica provocada por um processo de aprendizagem, tá? A mudança anatômica que acontece porque ela aprendeu uma coisa e ela fixou isso em um determinado neurônio, o processo é idêntico ao nosso, tá? Então, é importante que vocês saibam que o que eu estou dizendo aqui não é invenção da minha cabeça. Não, tudo isso é retirado de muitos estudos sólidos, tá? A respeito da questão da memória, ok? Então, a memória, ela se aperfeiçoa sobretudo a memória do estudo, a memória de algum processo de aprendizagem. Bom, tudo que você guardou na memória, na verdade, você só guardou na memória porque você aprendeu, tá? De alguma forma, você aprendeu. Pode ser até que você não lembre como você aprendeu, mas você aprendeu. Você, por exemplo, você não lembra quando você aprendeu o nome da sua mãe e o nome do seu pai, tá? O nome dos seus parentes mais próximos. Mas você não lembra quando, talvez não lembre nem como, mas a prova que você aprendeu é que você sabe o nome do papai e da mamãe até hoje, tá? Então, pode ser que você não lembre lá quando você era pequenininho, papai e mamãe ensinando, olha, papai chama fulano, papai chama José, mamãe chama Maria. Você não lembra disso, tá? Você não lembra do dia que você aprendeu, da data que você aprendeu, mas você aprendeu, tanto é que você lembra do nome dos seus pais até hoje, tá? Então, tudo que nós sabemos, tudo que nós sabemos está na nossa memória e foi aprendido de alguma forma, tá? E a memória do estudo, vamos falar agora assim, especificamente da memória do estudo, ela tem três características, tá? Não, não é bem a memória, é a revisão, tá? A revisão do estudo que você tem que fazer para melhorar a sua aprendizagem, ela tem três características. A revisão tem que ser imediata, imediata, tá? Então, guarda aí, imediata. Ela tem que ser espaçada e tem que ser expandida. Então, revisão, decora isso, decora isso, pelo amor de Deus, tá? Olha lá, ó, revisão imediata, espaçada e expandida, tá? Então, uma forma de você aprender isso, uma forma mais metafórica, é aquela palavra mágica que eu falei para vocês ontem, antes de ontem. A aprendizagem está nas pontas. Nas pontas dos períodos de estudos. Então, como eu falei agora há pouco, nós gastamos os nossos primeiros minutos aqui, nossos primeiros 12, 13 minutos, nós gastamos revisando o que nós aprendemos ontem, tá? Então, olha só, o que nós fizemos no finalzinho da aula de ontem? No finalzinho da live de ontem, eu fiz uma revisão imediata. Revisão imediata. Gente, eu ensinei para vocês e revisei ato contínuo, tá? Então, foi uma revisão imediata. Hoje, hoje, eu estou revisando o que nós aprendemos ontem. Então, é uma revisão espaçada, porque tem um espaço. De ontem para hoje, tem um espaço, tá? E agora, esse espaço tem que se expandir. Ou seja, o ideal é que eu faça uma nova revisão com vocês sobre esses assuntos, talvez amanhã, ou daqui dois ou três dias. Depois, depois de dez dias. Depois, após quinze dias. Então, você vai aumentando o espaçamento. Então, nós temos aqui uma revisão imediata, tá? Depois, uma revisão depois de um dia. Depois, uma revisão depois de cinco dias. Depois, uma revisão depois de dez dias, por exemplo. Tá? Então, os estudiosos da memória descobriram que essa estrutura de espaçamento expandido da revisão, ou da... Eles não falam revisão. O termo que eles usam é evocação ou recuperação, tá? Então, evocação é fazer o quê? É tentar lembrar, evocar, né? Então, é evocar essa voz interior, né? Então, é tentar ouvir de novo dentro da sua mente aquilo que você estudou. Então, exige aqui um esforço mental, exige um esforço pra você recuperar aquilo que você estudou. Então, nós falamos, tecnicamente, né? Seria assim, expansão da evocação, tá? Mas pra ficar mais simples, espaçamento e expansão da revisão, tá? Porque nós que estudamos, nós que queremos aprender alguma coisa que está num livro, ou mesmo aprender um esporte, ou uma música, ou um idioma, tá? Nós vamos aprender melhor se nós fizermos uma revisão imediata, espaçada, tá? E expandida. Por quê? Porque os espaçamentos, eles vão aumentando. E eles não vão aumentando linearmente. Depois de um dia, depois de mais um dia, não. Depois de um dia, depois de sete dias, depois de quatorze dias, tá? Mais ou menos é assim, tá? O problema é que é difícil a gente fazer essa conta toda. É difícil a gente saber exatamente o que é que eu aprendi. Ontem, o que é que eu aprendi antes de ontem, o que é que eu aprendi antes de ontem. Então, é muito difícil, é... É muito difícil pra gente, de alguma forma, fazer a conta exata de como calcular os dias em que eu devo fazer as revisões de estudos. Então é por isso que eu tenho um modelo, um modelo que tá muito bem explicadinho, desenhado, com um quadrinho pra vocês, lá no YouTube. Então, lá no IGTV também. Aqui no IGTV também tem essa aula sobre a revisão dos estudos, tá? Então, eu ensino melhor quando eu uso o recurso do PowerPoint, porque eu ilustro, faço meus desenhinhos lá, aquela coisa toda. Então, isso ajuda você a aprender também com mais facilidade, tá? Então, tudo isso está muito bem explicadinho nessas aulas do YouTube, tá bom? Então, a nada, nada.1221, você está perguntando se as notas de corte vão subir. Então, nada, eu não sei de que nota de corte que você está falando, né? Se é de vestibular, se é de concurso, tá bom? Mas hoje, às 19 horas, eu vou fazer outra live, outra live, falando sobre essa grande pergunta que estão me fazendo. Professor Rubens, os concursos públicos acabaram? Muito bem, vamos continuar aqui falando sobre a revisão. Então, o trabalho de revisão é um trabalho de evocação, de recuperação. Para você revisar, não basta você pegar aqui o seu caderninho e reler. Não, porque isso aqui é um gesto quase passivo. Não adianta só reler aquilo que você anotou. É importante que você recupere aquilo que você estudou, fazendo um esforço exclusivamente mental. sem a muleta das anotações. Então, esse esforço mental de recuperação, de evocação, é o ato, é o exercício mais eficaz, tá? Para que você consiga fazer a revisão e aprender de verdade aquilo que você precisa aprender. Então, para te ajudar a pontuar os momentos em que você precisa fazer a revisão daquilo que você estudou, a gente pode começar assim, no fim. No fim do quê? Ah, no fim do capítulo, tá? Então, você acabou de ler um capítulo? Então, ao invés de passar para o capítulo seguinte, naquele momento, naquele momento, você simplesmente faz uma revisão mental daquilo que você acabou de ler. Se por um acaso você fez anotações, você riscou o seu livro, né? O professor, mas o senhor risca o livro? Nossa, risco todos os meus livros. Todos os meus livros estão riscados até o talo. Não tenho problema nenhum com rabiscar os livros. Por quê? Porque eu quero aprender. Eu leio para aprender. Então, eu vou lá, acabei o capítulo, eu volto naquele capítulo e vejo o que eu marquei, né? Isso aqui é importante, isso aqui é importante. E tento fazer esse trabalho de evocação mental espontâneo. Bom, eu aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso. Mas está faltando alguma coisa. Aí eu vou lá, vejo o que está anotado para tentar fixar aquilo que eu acabei de aprender. Mas, se eu não tivesse feito a revisão imediata, eu ia esquecer. Porque, afinal de contas, se eu esqueci logo depois de ler, não é depois de dois, três dias, uma semana que eu vou lembrar. Percebem? Então, é por isso que a revisão tem que ser, como eu disse, imediata. Em primeiro lugar, imediata. Depois espaçada, depois expandida. Então, acabou o capítulo, faz a revisão do capítulo. No fim do dia, vamos supor que você estudou um pouco ao longo de um determinado dia. No fim do dia, antes de você dormir, ou enquanto você vai tomar banho, antes de dormir, está lá tomando banho, em vez de ficar divagando, em alguma coisa você vai pensar enquanto você está tomando seu banho. Então, o que você faz? Bom, o que eu aprendi hoje? Está lá, tomando banho. Eu aprendi isso, 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 isso. Então, hoje de noite, o que você faz? Como que você faz hoje de noite? Hoje de noite você vai tentar lembrar das coisas que eu falei para você. Quando você, hoje de noite, tentar fazer esse esforço de relembrar, de evocar, de recuperar, são sinônimos, tá? Evocar, recuperar, revisar o que eu falei para você, você vai, você estará fazendo exatamente esse exercício de revisão, tá? E fixando, e fixando esse conteúdo. Então, ser brito. Nesse caso, como seria o expandida? O expandida é você aumentar o intervalo de evocação. Então, eu falo para você que a gente vai recuperar tudo o que eu estou ensinando para vocês aqui agora, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício de recuperação e de evocação, tá? Quando a gente estiver no finalzinho do nosso período de estudo aqui, no finalzinho da nossa live, a gente vai tentar evocar tudo isso, tá bom? Aí, então, é a imediata, tá? Depois, a espaçada. Então, amanhã, amanhã na nossa live de amanhã, eu vou repetir de novo o que a gente falou hoje, tá? Então, depois de 24 horas. Então, seria bom que depois de 48 horas, ou depois daqui de 5 dias, mais ou menos, você tentasse evocar, vamos supor assim, hoje é domingo? Então, lá para quarta ou quinta-feira, você tentasse relembrar do que nós conversamos hoje, nesse domingo, tá? Quinta-feira, então, vai dar segunda, terça, quarta, quinta, quatro dias, tá? Depois, então, a gente saiu de uma revisão imediata para uma revisão de 24 horas, para uma revisão de quatro dias, para depois para uma nova revisão de dez dias, por exemplo, tá? Então, a expansão do período, ela é importante também. Por quê? Porque é como se você tivesse que fazer um pouco mais de força para você recuperar aquilo que você está tentando fixar. Ou seja, quanto mais força você faz para lembrar, quanto mais... Presta atenção nisso. Quanto mais força você faz para lembrar, para recuperar e para evocar, mais firme e mais efetiva é a aprendizagem. Tá? É quase como se fosse o treino de um músculo. Tá? Quanto mais força você fizer, mais efetiva vai ser a sua aprendizagem. Então, se você não fizer a força de recuperar mentalmente, se você só ficar relendo, só relendo, a sua força é pequena. A sua força mental, a energia gasta é pequena. O esforço gasto é quase nada. E aí a fixação vai ser pouca, tá? É a mesma coisa do martelo. Para você fixar o prego, você tem que pôr força. Se você não puser força, o prego não entra. Exatamente isso aí. No pain, no gain. Como você disse aí, Sr. Brito. É a mesma lógica. É a mesma lógica. A lógica da fixação é a mesma lógica da melhoria física. Por quê? Porque a aprendizagem não se dá no espírito, na alma. Ela não se dá em algo etéreo. A aprendizagem ocorre num tecido orgânico, que é algo físico, que é o tecido do seu sistema nervoso central. Então, tudo que nós sabemos está lá registrado fisicamente, bioquimicamente, neurofisiologicamente, em algumas células. A gente não sabe exatamente localizar as células em que isso ou aquilo está registrado. Mesmo porque, muitas vezes, é um conjunto de células que se organizam para fazer com que a gente se lembre, por exemplo, do nome de uma pessoa. Então, não é só uma célula, mas é um conjunto de células que nos ajudam, que se movimentam, que se organizam, para nos ajudar a lembrar de uma determinada ideia, de uma determinada letra, de uma determinada palavra, seja lá de qualquer coisa assim. Então, é por isso que ela tem que ser expandida. Ok, Cerebrito? Então, é isso. Então, revisão imediata, espaçada e expandida. Então, o que é o contrário da revisão ou do estudo com revisões imediatas, espaçadas e expandidas? Estudos imediatos, espaçados e expandidos. O que é o contrário? É o estudo intenso. É aquele cara que fica estudando 10 horas por dia a mesma disciplina. E é isso que nós aprendemos a fazer na escola. Por quê? Porque a gente sempre estudava muito na véspera da prova. Então, e depois, não revisava mais, porque passou a prova, acabou, já era. Você não voltava nunca mais para aquela matéria. Então, na escola, a gente aprendeu, de fato, a estudar de um jeito muito errado. Por quê? Porque os nossos professores, infelizmente, não sabiam dessa técnica de aprendizagem, né, da forma como o nosso cérebro funciona, que exige esse tipo de recurso da revisão imediata, espaçada, expandida. Não. Então, ele falou, ó, tem prova de atal. Aí a gente ralava de estudar na véspera da prova, passava 10 horas, 12 horas estudando na véspera da prova. Aí ia lá, tirava 10 na prova, muito bem. E aí, no dia seguinte, não lembrava de mais nada. Não lembrava de mais nada. Passou a prova, não lembrava de mais nada. Por quê? Porque não é assim que o cérebro aprende. Então, no livro do Badley, né, que é um dos maiores estudiosos de memória do mundo, ele tem, ele narra a experiência de um treinamento que eles fizeram com carteiros lá na Inglaterra. Então, os carteiros, pra digitar lá o que a gente chama aqui de CEP, né, não sei como que chama lá, eles tinham que aprender a usar um teclado novo, tá, um teclado novo. Então, eles fizeram vários grupos. Os grupos limites eram esses aqui. Um grupo de carteiros, pra aprender a usar o novo teclado, eles gastavam 4 horas, gastaram 4 horas por dia durante 20 dias. Então, durante 20 dias seguidos, pá, 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 4 horas por dia de estudo intenso. Muito bem. Então, isso foi suficiente pra eles aprenderem a utilizar aquele aparelho lá, o novo aparelho, o novo teclado, pra digitar o CEP deles lá. Um outro grupo, um outro grupo, se dedicou apenas 1 hora de estudo por dia. Só 1 hora de estudo por dia. Tá? Então, um grupo gastou 20 dias estudando 40 horas, perdão, 20 dias estudando 4 horas por dia. Então, esse grupo precisou de 80 horas. 80 horas. O outro grupo estudou menos. Estudou apenas 1 hora por dia, tá, com 1 intervalo entre os dias, tá, 1 intervalo, acho que era dia sim, dia não, se eu não me engano. E esse grupo que estudou 1 hora por dia, com 1 intervalo entre os dias, precisou só de 55 horas pra aprender o que o outro grupo, o que o outro grupo aprendeu com 80 horas. O primeiro grupo, das 80 horas, aprendeu em 20 dias. O outro grupo demorou mais dias pra aprender, tá, por quê? Porque era só 1 hora por dia e com dias intercalados. Então, aqui pelas minhas contas, daria mais de 100 dias, demoraram mais de 100 dias pra aprender. Mas, efetivamente, o segundo grupo gastou menos tempo aprendendo. Por quê? Gastou só 55 horas, tá. Mas, não é só isso. Além de ter gastado menos tempo, aprendeu melhor do que o grupo de 80 horas. Tá vendo? Então, estudou 55 horas, um grupo estudou 55 horas, e o outro grupo estudou 80 horas. O grupo que estudou 80 horas, gastou essas 80 horas em 20 dias. O outro grupo de 55 horas, distribuiu, espaçou essas 55 horas, ao longo de uns 2, 3 meses, pelas minhas contas aqui. E aprendeu melhor. Olha que interessante. E como era uma aprendizagem pro trabalho, pro dia a dia, né, essa aprendizagem foi muito mais eficaz, foi muito mais negócio pros carteiros aprenderem desse jeito, do que aprender de forma muito intensiva. Tá bom? Então, a ideia é essa, né, a frase é essa. O estudo espaçado, o estudo espaçado e expansivo amplia a memória, tá. O estudo espaçado amplia a memória, tornando-a mais permanente. Então, por que isso, né? De novo, vou repetir mais ou menos algo que eu já disse aqui agora há pouco. A nossa aprendizagem, ela provoca no nosso cérebro alterações anatômicas, alterações físicas. E essas alterações físicas, elas são feitas gradualmente, tá. Elas, para elas se consolidarem, para que essas alterações alcancem o formato que ela precisa ter, que as nossas células alcancem o formato necessário para registrar aquilo que está sendo aprendido, essas células precisam de tempo. Elas precisam de reuso, precisam ser reusadas, reutilizadas, daí a evocação espaçada, tá, e expandida, elas precisam ser reutilizadas, e elas precisam de tempo para que elas estabilizem, se estabilizem no formato, no formato correto daquela memória X ou daquela memória Y. Tá claro? E o pior arranjo possível é o estudo intensivo. O estudo intensivo. Você passar muito tempo estudando só uma coisa, não é isso que será a melhor solução para o seu processo de aprendizagem, tá bom? Então, é isso. As mudanças vão ocorrendo à medida, as mudanças no seu cérebro, elas vão ocorrendo à medida que você repete o procedimento e vai reutilizando as mesmas conexões. Então, dando continuidade a um ponto que eu comecei aqui. Então, você terminou de ler um capítulo, no fim do capítulo faz a revisão daquele capítulo, tá? Depois, no fim do dia, faz a revisão daquilo que você estudou no fim do dia. E pode ser uma revisão que você faça assim, enquanto você está caminhando. Vai fazer uma caminhada, vai na padaria, né? Em vez de ficar pensando, sei lá, na morte da bezerra, você fica tentando lembrar. Bom, hoje, o que o professor Rubens falou naquela live lá sobre memória, sobre revisão? Então, em vez de divagar sobre algo sem valor, né? Sem valor cognitivo, você tenta tomar o controle do seu processo de divagação e revisar aquilo que é mais interessante pra você e que você gostaria de ter fixado, tá? Bom, muito bem. Aí, você dormiu, beleza, tá? E no dia seguinte, quando você acordar, né? Eu não sei qual que é a sua rotina, não sei se você pega ônibus pra ir pro trabalho, se você vai de carro, né? Não sei se você faz uma caminhada de manhã, não sei o que você faz, tá? Mas, se você estiver, por exemplo, no ônibus, dirigindo, aí você tenta revisar aquilo que você aprendeu ontem, tá? Então, já passou um tempo, você já fez a sua revisão imediata, você já fez a sua revisão noturna, tá? Deve ter dado, no máximo, umas 7, 8, 10 horas aí até a revisão noturna, não mais que isso. Aí, depois, você dormiu a noite inteira, já vai ter uma revisão depois de umas 15, 20 horas, tá? Então, você expandiu o espaço de revisão, você aumentou o espaço da revisão, tá? Então, não tem muita dificuldade pra fazer isso. Aí, você pode, por exemplo, guardar um tempo do final de semana, se você está estudando pra concurso, pra um vestibular, alguma coisa assim, um tempo do final de semana só pra fazer a revisão. Então, no final da revisão, no final da semana, perdão, no final da semana, você guarda lá uma ou duas horas só pra revisar as coisas mais importantes que você aprendeu ao longo, ao longo do... ao longo da semana, tá? No final do mês, no final do mês, você faz a mesma coisa. Você guarda um final de semana, ou então dois dias lá dos seus estudos, e nesses dois dias, no dia 20... coloca aí dia 29 e 30, não importa se é sexta, sábado, domingo, dia 29 e 30, por exemplo, tá? 29 e 30 e 31. Nesses três últimos dias do mês, eu sempre vou revisar tudo que eu aprendi de mais importante ao longo do mês. Aí, você pega lá as suas anotações, tenta fazer esse esforço mental, lembrar por si só, evocar por si só, mas tenta também... Perdão, você tenta fazer isso, mas se você não conseguir perceber que faltou alguma coisa, o que você faz? Aí você recorre, aí você se socorre das suas anotações. As anotações podem ser coisas que você escreveu na beiradinha do livro, do caderno, algum exercício que você fez e errou, refaz o exercício, ou pode ser simplesmente aquilo que você riscou no seu caderno, riscou no seu livro, tá? Então tem várias formas de você fazer a revisão. Se você fez um mapa mental, você se socorre do mapa mental para tentar revisar a matéria que você efetivamente estava estudando, tá? Então, aí vem a famosa reclamação do aluno. Mas, professor Rubens, se eu fizer uma revisão no começo e uma revisão no final, eu vou perder muito tempo de estudo. Não, você não aprende nada, ao contrário, ao contrário. Veja aí o exemplo dos carteiros, que aprenderam mais em menos tempo, tá? Aprenderam mais em menos tempo. Então, isso é que é importante. Oi, Adriana, tudo bem? Adriana, minha grande amiga de São Paulo. Então, veja só. Quando o sujeito fala assim, ah, eu vou perder muito tempo fazendo a revisão dos estudos, ele está cometendo um erro assim, crasso, um erro gravíssimo. Por quê? Porque, na verdade, ele vai ter uma sensação falsa de aprendizagem. Uma falsa sensação de aprendizagem. Por quê? Porque ele pegou lá o seu grande livro, né? Vou pegar aqui um livro aqui. Eu dei esse exemplo ontem. Então, ele começou a ler aqui da página 1 até a página 10. Aí, ó, sempre mostra. Tudo pintado, tá vendo? Eu coloco aqui um clipe aqui na pontinha, porque aqui tem uma... Nessa página tem uma ideia importante. Aqui, ó, aqui tá com umas coisinhas numeradas. O livro é caro, mas tá arriscado. Não importa, eu quero o livro na minha cabeça. Eu quero aprender. Então, não adianta eu ler da página 1 à página 10, depois da página 10 à página 20, depois da página 20 à página 50, e ler direto num tiro só. Porque não vai caber no seu cérebro esse livro inteiro aqui, né? Não vai caber esse... Aqui, ó, 100 bilhões de neurônios, né? Uma interrogação. Não são 100, são 86. Essa história é interessante. O nome do livro era 100 bilhões de neurônios. Depois, ele e a equipe dele descobriram que não são 100 bilhões de neurônios. São 86 bilhões de neurônios. Aí, ele só pôs um ponto de interrogação aqui no fim do livro, no fim do título, pra salvar o título. Então, veja só. Não, não é o caso de você estudar um livro como esse, ou qualquer outro livro, direto, porque você não vai lembrar nem de 10%. Então, você vai falar assim, ah, eu gastei 50 horas pra ler esse livro e não lembro de quase nada. Pois é, é isso que vai acontecer. No caso dos carteiros, que eu falei pra vocês, os carteiros que aprenderam melhor, aprenderam melhor com 25 horas a menos de estudo. Então, é por isso que pra cada unidade, pra cada período de estudo, pra cada unidade de estudo, um capítulo, um livro, você precisa fazer essa revisão final, e depois a revisão inicial de novo, quando você for começar o estudo. Porque isso, na verdade, vai fazer você ganhar tempo e não perder tempo. A grande dificuldade dos alunos é essa. Ah, professor, eu não sei fazer a revisão dos estudos. Bom, se você acha muito difícil, faz só essa revisão inicial e essa revisão final. Só isso. Começa por aí. Isso já vai transformar o seu processo de aprendizagem de água em vinho. De água em vinho. Que nem o milagre de Jesus lá, que transformou água em vinho. Então, essa é a forma mais simples de você começar fazendo a revisão de estudos. E eu, modéstia à parte, eu acho que é uma das melhores uma das melhores formas de fazer. Não é a melhor. Mas existe uma forma melhor ainda de você fazer a revisão dos estudos. Mas é muito mais sofisticada e ela exige muito mais disciplina de você. E eu já vou falar qual que é. Mas, pra você que não tem o hábito de fazer a revisão dos estudos e nunca fez, e, enfim, nunca teve noção disso, começa do jeito que eu estou falando. Fazendo a revisão no início do período de estudos e no fim do período de estudos. Fazendo essa revisão no fim da noite, tentando lembrar o que você estudou. Tentando fazer essa revisão matutina na hora que você acorda. Na hora que você acorda, você puxa a vida. O que eu estudei ontem? O que o professor Rubens falou na live de ontem de mais importante? Como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou utilizar isso? Pronto. Aí, no fim de semana, você tenta guardar um horáriozinho pra você fazer a mesma revisão. Tá vendo? Eu já estou fazendo a revisão de saída. Eu já estou apontando pra vocês que nós já estamos chegando no fim. Já estou repetindo aquilo que nós estudamos hoje, que é a revisão imediata, espaçada e expandida. Dei o exemplo pra vocês dos carteiros, né? Do grupo de carteiros que demorou 80 horas, estudando de forma intensiva como usar um determinado teclado pra digital CEP. E o outro grupo que demorou 55 horas, mas estudando só uma hora por dia, ao invés de quatro horas por dia como outro grupo, e em dias intercalados. Eles demoraram mais dias pra aprender, mas gastaram só 55 horas. Por quê? Porque eles usaram essa prática de distribuir o tempo de estudo e de aprendizagem ao longo de vários dias, que é muito melhor do que o estudo intensivo, de ficar, sei lá, fazendo um intensivo de 10 horas por dia só de uma única e mesma disciplina. Então isso, a prática intensiva, que é a prática mais corriqueira na escola, na universidade, na faculdade, é a prática mais errada e pior que a gente pode adotar pra estudar. Então a prática intensiva é o pior modelo de estudo que a gente tem pra usar. E eu mesmo já usei, na escola era só isso que eu fazia, estudava na véspera, na escola, no ensino médio, na faculdade menos, na faculdade eu tava mais antenado porque logo eu comecei, antes de começar a faculdade eu comecei a estudar técnicas de estudos. Então ó, isso tem chão. Tá bom? Isso que eu estou estudando, isso que eu estou ensinando pra vocês, eu comecei a aprender um pouco antes de eu entrar na faculdade. Então quando eu entrei na faculdade eu já utilizava essas minhas técnicas de estudos e isso me ajudou muito a aprender com muito mais facilidade e fazer as duas faculdades, mestrado, doutorado e as especializações todas que eu fui acumulando aí. Por quê? Porque eu aprendia com mais rapidez, mesmo sendo alguém muito ocupado, tendo muitas outras atividades pra fazer, porque eu sabia otimizar o meu tempo de estudo. Foi isso que permitiu que eu passasse em sete meses em quatro concursos públicos. Passei na UAB, no Ministério da Integração Nacional em Brasília, tomei posse. Depois, depois eu fui chamado, logo depois que eu tomei posse em Brasília, no mesmo ano, no ano seguinte eu fui chamado pra trabalhar no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Aí passei no dia analista do INSS também, mas eu já estava na vara do Tribunal Regional Federal, então não tomei posse na lista do INSS. Então, eu consegui passar rapidamente por quê? Porque eu sabia estudar. E não era lá, não era um bicho de sete cabeças. Se você souber estudar, você vai ter um... Você vai conseguir aprender muito mais em muito menos tempo, e seja lá pro que for, pra concurso, pra vestibular ou pra vida, que é o mais importante de tudo. Bom, e aí, nós falamos então que nós falamos então basicamente hoje sobre a revisão dos estudos, sobre a natureza da revisão que tem que ser imediata, espaçada, expandida, tá? Que a memória, ela está na nossa... A memória ocorre no nosso cérebro a partir de mudanças anatômicas, e essas mudanças anatômicas, elas não são feitas assim, de estalo, elas ocorrem gradualmente, né? Quer dizer, o cérebro precisa de tempo pra se transformar, da mesma forma como você tem aqui uma ferida, né? Cortou. Você precisa de tempo pra que as células se reorganizem e ocorra a cicatrização. Então, da mesma forma que você precisa de tempo pro seu cabelo crescer, né? Pra você mesmo crescer. Então, as alterações anatômicas do nosso organismo, do nosso corpo, elas ocorrem no tempo. Elas não correm assim, pá! Não sei que você morra e leve um tiro. Aí pronto, aí para tudo. Mas tirando isso, né? Essa situação trágica que ninguém quer pra se nem pros outros, tá? Toda mudança anatômica, toda mudança biológica no seu organismo, ela demora tempo. Então, a aprendizagem intensiva, imediata, sem aquela coisa de ficar 10 horas no mesmo dia, não é a melhor solução, tá? A melhor solução é você distribuir o seu tempo de estudo e fazer as revisões imediatas, espaçadas e expandidas. Professor Rubens, qual que é a melhor técnica de todas, né? A melhor técnica de todas pra você fazer a revisão dos seus estudos é utilizar um aplicativo chamado Anki, tá? Anki. Então, em japonês, Anki significa memória. Então, para aquilo que eu estou estudando hoje, eu não preciso usar o Anki, tá? Por quê? Porque hoje eu estudo pra fazer pesquisa, pra escrever, então eu não estou aprendendo um idioma novo. Se eu fosse aprender russo, por exemplo, um tempo atrás eu estava estudando alemão. Eu não sou bom em alemão, eu não consigo ler alemão. Pequenas noções só, básicas de alemão, mas eu não falo alemão. Se eu decidisse aprender alemão de novo hoje, aí eu iria utilizar o Anki. Porque é uma ferramenta que foi criada pra você aprender idiomas. Mas, ela está sendo utilizada pra uma série de outros recursos. Pra você aprender direito, pra você aprender medicina, pra você aprender idiomas quaisquer. é um aplicativo que funciona, que tem a sua inspiração naquele modelo antigo de aprendizagem, de estudo, que eram os flashcards. Então, a pessoa pegava um cartãozinho, uma ficha, né, a gente falava de uma ficha de papel cartão, assim, a gente fazia a pergunta de um lado, né, a pergunta de um lado, aqui está a pergunta e do outro lado tinha a resposta. Então, a pergunta aqui, aí você lê a pergunta, aí você responde mentalmente e olha no outro lado, tem a resposta, aí você confere se você acertou ou se você errou. Então, o Anki é um aplicativo que funciona basicamente inspirado nessa estrutura de cartões, de cards. Eles falam de baralhos ou de decks, tá? E, você pode usar perguntas, você pode usar figuras, você pode pôr uma figura lá e você pode pôr o nomezinho da figura, então, o meu filho aqui usa pra estudar anatomia, por exemplo. Então, tem lá as partes do coração e aquelas flechinhas indicando os nomes das partes do coração e os nomes estão todos eles borrados, estão tampados com uma etiqueta em cima. Aí ele acerta, ele vê aquela estrutura anatômica do coração, se ele acertar, ele aperta o botão acertou, né? Se ele errar, ele aperta o botão errou. E aí, o sistema, o algoritmo do Anki, ele vai falar assim, bom, você acertou essa pergunta, você acertou essa pergunta, então, essa pergunta, eu vou repetir pra você daqui uns dois, três dias, tá? Daqui uns dois, três dias, essa pergunta vai aparecer de novo no Anki. Então, você tem que fazer todo dia, todo dia tem lá uma quantidade de cartões pra você fazer. Dependendo da quantidade de cartões que você já fez, pode ser que sejam 100 cartões, pode ser que sejam 1.000 cartões. Quantos cartões você fez hoje, Lucas? Quantos cartões você fez do Anki hoje? Hoje? Hoje eu não fiz nada. Nada? Hoje? Mas vai fazer quantos hoje? Ah, acho que uns 500. Então, hoje ele vai fazer 500 cartões do Anki. Então, 500 as perguntas, 500 as respostas. Qual foi o máximo que você já fez no dia? Acho que 2.500. Ele tá dizendo que já fez 2.500 cartões num dia. Então, ele, meu filho e minha filha, eles usam o Anki num nível, num nível absurdo, absurdo, tá? É pouco provável que tenha no Brasil alguém que concorra com eles, porque eles usam de uma forma assim, num nível de altíssima expertise, tá? Então, quando eu colocar aqui no meu curso aqui como utilizar o Anki, não vou ser eu que vou ensinar. Vai ser eles, né? Já falei pra eles gravarem pra mim, então eles vão gravar pra mim como eles usam o Anki, porque eles usam num nível, num nível que eu não uso porque eu também não preciso, tá? Mas é muito útil pra quem quer que esteja estudando pra concurso, pra vestibular, ou fazendo uma faculdade, ou fazendo o Enem, o Ensino Médico, qualquer coisa assim, tá bom? Então, muito bem. Aí você acertou a pergunta, fez a pergunta, você acertou a resposta, tá? Você coloca lá, acertei, acertei, foi fácil, né? Ou foi difícil, ou errei. Aí, quanto mais fácil essa pergunta vai se tornando pra você, mais longe o Anki vai colocando essa pergunta pra você, ou seja, você acertou hoje, ele vai colocar pra você daqui dois dias. Se daqui dois dias você acertar, ele vai colocar pra você daqui quinze dias. Se daqui quinze dias você acertar, ele vai colocar daqui um mês. Se daqui um mês você errar, aí ele volta. Aí ele vai apresentar pra você no dia seguinte ou dois dias depois. Agora, se você errou enquanto você estiver errando aquela resposta, a resposta naquela pergunta, o que vai acontecer? O Anki vai colocando a resposta pra você com um tempo de espaçamento menor. Então, errei a pergunta, ele coloca pra mim amanhã. Amanhã eu vou lá e faço a pergunta, errei de novo, ele vai colocar depois da manhã, até que eu acerte. Eu acertei, aí ele vai colocar pra dois dias depois. Acertei de novo, vai colocar pra uma semana depois. Errei, ele vai puxar pra dois dias depois. Percebem? Então, esse cálculo, esse cálculo, a gente não consegue fazer sozinho com todas as unidades de conhecimento que a gente precisa aprender. Porque nós aprendemos assim, nós aprendemos aos pouquinhos. O nosso cérebro não consegue captar tudo de uma vez, captar o todo de uma vez. não, a gente vai captando, a gente vai aprendendo, capturando pedacinho por pedacinho um idioma. Você não aprende um idioma de um dia pro outro, só no filme Matrix. Eu não sei o Kung Fu. Show me. Não é que você coloca aquele tubo aqui assim na cabeça, né? E aí você já sai sabendo um monte de coisa. Então, enquanto a gente não chega no nível do Matrix, tudo que a gente aprende vai ser sempre gradualmente. De forma, por pequenos pacotes. A gente aprende pacote por pacote, um pouquinho por dia. A nossa aprendizagem é fatiada e ela é cumulativa, ou acumulativa. Nós vamos acumulando um pouquinho por dia. Então, o Anki, ele é a primeira maravilha do mundo no âmbito da aprendizagem, porque ele consegue criar um algoritmo seu, personalizado, à medida que você acerta ou erra as perguntas que você colocou lá. E aí, o mais complicado é você ter a disciplina de montar os seus cartões e estudar todo dia. O mundo ideal é que você crie os seus cartões. mas, dependendo da matéria que você estiver estudando, você já vai encontrar cartões prontos. No caso do meu filho que estuda medicina, então tem alguns manuais de fisiologia, de neurofisiologia, que os cartões já estão todos prontos. Então, isso facilita o estudo dele. Estão prontos, mas estão em inglês. Então ele estuda, mas estuda em inglês. E aí, quando ele acha que o cartão não está bom, ele vai lá e modifica o cartão. Então tem cartões que foram feitos pelo José, mas que foram modificados pela Maria, que foram modificados pelo João, e assim os cartões vão melhorando, 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 melhorando. Então, em algum momento, em algum momento aqui no meu canal, ou no próprio curso Método Como Estudar, eu vou colocar algumas aulas do Anki, mas quem vai dar não serei eu. Porque eu não sou o melhor professor para isso. Porque os meus filhos usam num nível tão avançado, tão sofisticado, que a melhor coisa é eles mesmos ensinarem para vocês de uma hora isso vai acontecer aqui. Tá bom? Muito bem. Então eu já fiz a nossa revisão de saída e depois da revisão de saída eu fiz essa apresentação desse aplicativo chamado Anki. Não é propaganda, não é publicidade, porque eu não ganho nada com isso, mas os dois modelos ideais de revisão dos estudos são esses. O modelo que eu ensinei para vocês, de aprendizagem nas pontas, e essas revisões matutinas, noturnas, semanais, mensais, e essas revisões elas estão esquematizadas num vídeo do YouTube com desenho, com tabela, com cartãozinho, tudo isso. e a questão e o outro modelo que é avançadíssimo, que não é analógico, é um modelo, digamos assim, digital, meu modelo é um modelo de revisão analógica, mais artesanal, mas extremamente eficaz. E o outro modelo é um modelo, digamos assim, digital, se a gente puder fazer essa comparação, que é o modelo do Anki. Você baixa o aplicativo, se eu não me engano o aplicativo é gratuito para a maioria dos dispositivos, eu acho que eles só... O Anki é pago aonde, Lucas? O Anki só é pago na Apple, tá? Na Apple, para o iPhone ele é pago, mas para o computador e para o Android ele é de graça. Estou falando mais alto porque começou a chover, está uma tempestade aqui, mas por hoje é só, tá bom? Um grande abraço, grande abraço, até lá! E aí Obrigado.